Como fazer rap freestyle, começando a rimar, ouça vários exemplos de rap freestyle, geralmente, nesse tipo de produção musical, as letras, que não são compostas antes, e sim improvisadas, são menos refinadas, mas também podem ser mais imprevisíveis e interessantes. O freestyle tem todo um estilo próprio, e ouvir outros artistas é uma maneira legal de aprender. Se possível, vá a batalhas de rap ao vivo na sua cidade para conhecer melhor o freestyle. Ouça com atenção e tente conhecer artistas novos e inexperientes, como você. Acesse o YouTube e procure vídeos de batalhas de rap de todas as épocas. Tudo pode ajudar. Desde os anos 1980 às batalhas atuais que acontecem em grandes eventos e cidades. Comece com a batida. Baixe o instrumental de alguma música que já conhece e gosta de ouvir da internet e sinta o ritmo e... A batida. Se já tiver composto alguns versos, comece com eles ou tente combinar sons e palavras novos conforme escuta. Repita todo o processo até começar a sentir a cadência e a fluidez da música. E não se preocupe se se perder no início. Comece com o tempo acentuado. A maioria das músicas de rap é composta no compasso tradicional. De quatro tempos. Ou seja, há um trecho mais, forte, da batida. Que se repete periodicamente. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Comece nele. O rap tem que esperar alguns segundos após a batida começar antes de falar. Se não tiver acesso a nenhum instrumental ou ao YouTube. Use esse tempo para pensar mais e se preparar. Improvise. Depois de se acostumar à batida e pensar em algumas rimas. Comece a ensaiar o freestyle. Repita um verso que já compôs. Mas force-se a pensar em uma segunda parte para ele. Não se preocupe se não fizer sentido logo de cara. Você tem que tentar se adaptar à batida e ajudar sua mente a pensar em rimas em segundos. Relaxe. Por enquanto. Ninguém está ouvindo. Pare de pensar. Se ficar muito afobado quanto a cada verso seguinte. Você vai errar. Deixe tudo fluir naturalmente. Os melhores rappers conseguem ficar relaxados e confortáveis enquanto rimam. Se não acontecer no início. Não tente forçar nada. Ouça a batida e tente compor algumas rimas para começar. Isole-se no seu quarto ou em outra parte da casa. Ninguém precisa ouvir seus ensaios. A menos que você queira. Dedique algumas horas a si mesmo para conseguir um resultado espetacular. Não pare. Mesmo que cometa algum erro. Continue ensaiando. Se errar em uma ou duas palavras. Cante ou diga algo como. Eu gaguejei. Meu rap é ágil. Eu falo o que pensei. O rap é como um show de stand-up comedy. O tempo e o ritmo são tudo. Muitos rappers com experiência em freestyle deixam versos de reserva. Que usam em situações de emergência. Quando tem que mudar algum plano de repente. Como. Por exemplo. Quando não conseguem pensar em mais nada. Mas precisam enrolar para sair pela tangente de uma situação delicada. Quanto mais habilidoso você ficar. Mais curtos vão ser esses versos. Os rappers mais experientes também usam palavras ou expressões isoladas. Como. Se liga. Ou. Vou te falar. Com o tempo. Você vai acabar repetindo tal expressão sem sequer se dar conta. Desenvolvendo seu freestyle. Inverta a ordem da sua apresentação. Essa é a melhor forma de deixar seu rap mais ágil e melhorar seu freestyle. Se costuma começar seus ensaios com um verso que compose e. Depois. Partir para o improviso. Passe a proferir seus versos novos antes de chegar aos que já existem. É aqui que a sua habilidade de rimar vai ser posta à prova. Se tiver um trecho muito bom. Rime-o com várias palavras diferentes para ter opções variadas na próxima vez que for improvisar. Brinque com as palavras. No começo. Faz mais sentido fazer freestyle com palavras que tem rimas óbvias. Como. Cidade. E prioridade. Contudo. Com o tempo. Essa estratégia fica enfadonha e pode até afetar a qualidade da sua produção. Tente pensar em versos cujas rimas tenham sons de consoantes. Mas não necessariamente das mesmas vogais. Use técnicas como a assonância e a aliteração. Que são. Respectivamente. A repetição de vogais e consoantes em um mesmo verso. Elas são muito comuns em ditados populares e trava-línguas. Como. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Crie-se milis. Essa técnica. Parecida com a metáfora. Pode criar relações inesperadas e criativas entre coisas e pessoas diferentes. É muito comum. Tanto no rap quanto na poesia. Pegue um pedaço de papel e anote finais diferentes para similes que venham à sua mente. Escreva. Como um. A. Underscore. 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 E experimente combinar vários versos usando essa base. Meu rap é ágil. Como um tiro de pistola. E. Meu rap é ágil. Como uma BMW. Por exemplo. Podem dar impressões bem diferentes nos ouvintes. Até você pode se surpreender. Seja genuíno. A menos que você tenha a representatividade de grandes artistas. Como Emicida e os Racionais Emicis. Não vai conseguir se fazer ouvir logo de cara. Rime sobre coisas que conhece e seja honesto. O mais importante. E o que os outros artistas vão aplaudir. É que toda a sua habilidade tenha respaldo na sua experiência de vida. Por mais que seja uma boa forma de desenvolver suas habilidades e aprender mais. Repetir os versos ou imitar os estilos de outros rappers é considerado um tabu na comunidade. É. De qualquer forma. Você vai ter que largar essas características assim que começar a encontrar seu ritmo próprio. Faça freestyle para alguns amigos. Quando se sentir relativamente à vontade. Convide alguns amigos e conhecidos que entendam do assunto para uma apresentação particular. Eles vão poder dar suas opiniões sobre as suas habilidades e. Assim. Ajudar você a encontrar seu caminho. Incorpore o público à experiência. Peça para alguém escolher um ritmo e uma batida para você fazer o freestyle. Assim. Vai se preparar para a possibilidade de isso acontecer em batalhas ou competições. Peça também para alguém pensar em um tema. Um objeto. Uma palavra etc. Para seu rap. Isso tudo vai forçar seu cérebro a pensar em boas estratégias para não fazer feio. Se seus amigos também fazem freestyle. Troque versos com eles. Quando um perder o fio da meada. Outro pode continuar. Tente começar assim que eles pararem e dê continuidade ao tema ou à forma das rimas. São estratégias como essas que criam grupos de rap. Expandindo seu vocabulário. Componha. Quanto mais rimas e músicas você compusa. Mais habilidoso vai ficar. Tente também pensar em rimas variadas para as mesmas palavras. Isso tudo pode ajudar bastante no início da sua carreira. Já que você vai pensar mais rápido se tiver usado os termos antes. Faça vários exercícios. Como escolher cinco palavras aleatórias e criar uma estrutura de rima com alguns versos. Não se preocupe se não conseguir compor tão bem por enquanto. Continue tentando. Comece a anotar tudo o que vier à sua cabeça para se disciplinar e pense em termos de composição. Algo indispensável para quem quer fazer freestyle. Leia. As palavras são as principais ferramentas de quem quer fazer freestyle. Assim como os pintores usam tintas e os escultores usam argila. Por exemplo. Portanto. Você vai precisar do maior número possível de termos conhecidos para suas rimas. Leia livros. Quadrinhos. Artigos e revistas variados para expandir seus conhecimentos. Leia as biografias de rappers. Você vai matar dois coelhos com uma cajadada só. Expandir seu vocabulário e descobrir mais sobre o hip-hop. Compre um dicionário de rimas. Ele tem que ser o seu principal aliado. Consulte-o não só para apoio. Mas também como um recurso criativo. Não há nada de errado em pesquisar palavras que rimam quando você está no meio do processo de composição. Pode ser que encontre algo que não encontraria em outras ocasiões. Qualquer dicionário simples e barato serve. Assim como glossários mais caros. Suas rimas vão ficar muito mais interessantes conforme você consulta os materiais. Busque sempre aprender palavras novas. Consulte materiais impressos ou na internet em busca de termos de músicas de rap que não entende. Depois, pesquise seus significados. O hip-hop é cheio de jargões e palavras. Locais e frases específicos e regionais. Você precisa aprender a reconhecer o máximo possível das referências. Espalhe bilhetes com as definições das palavras que aprende pela casa. Você pode aprender algo novo enquanto toma café da manhã ou escova os dentes. Por exemplo, em